Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Boa noite, hoje é sábado, dia 19 de setembro. Estou aqui no Registral Gargatá. O caminhão-pipa do Demai está aqui atrás. O que acontece? A mim colocou fogo naquela região, naquela mata. Foi obrigado que o caminhão-pipa vim para cá. E o que eu fiquei sabendo agora é o seguinte, o caminhão-pipa do Demai só pode usar água tratada. Por quê? Se o caminhão precisar abastecer uma casa ou algum lugar que precise de água tratada, ele não pode receber nenhum tipo de água que não seja a que passou pelo tratamento. Então, somente água tratada para apagar incêndio. O que acontece? A prefeitura tem um caminhão-pipa dela que pode pegar água de rio, de açude e fazer esse combate aqui. Mas somente o Demai é que tem feito o combate aos incêndios da cidade. Podem ver o funcionário do Demai, o diretor do Demai está ali, o caminhão-pipa. E um detalhe importante, o diretor do Demai que deveria estar lá só coordenando, está aqui, ajudando a apagar incêndio. Bom, isso é Ouro Fino, né? Eu sempre falo que a cidade precisa de uma brigada de incêndio. Passou da hora, o caminhão-pipa tem. Vamos treinar a brigada de incêndio, vamos pôr esse caminhão-pipa da prefeitura para combater o incêndio na cidade, já que a nossa água tratada está cada vez mais escassa. Residencial Gargatá, em Ouro Fino. Aqui um incêndio. Em mata novamente, novamente incêndio criminoso. O caminhão-pipa do Demai já chegou, eu vou repetir. Tenho falado em todos os vídeos. Quem tem combatido os incêndios em Ouro Fino é o caminhão-pipa do Demai, funcionário do Demai. O Ouro Fino não possui uma brigada de incêndio. Aí, o pessoal daqui do bairro fez um apelo para a polícia militar para socorrer eles. Aí o caminhão foi acionado. Está aqui bastante gente ali. Provavelmente é o Flávio que está ali outra vez. e de manhã, nessa madrugada, um homem foi preso ali por ter colocado fogo ali perto do pontilhão no comecinho da manhã do Rio de Carvalho ali. Logo após o pontilhão, uma imagem de segurança pegou com perfeição na hora que ele chegou e atiou fogo. Aí os PMs conseguiram identificar quem era o cara, quem era o autor do incêndio. Ele foi preso em flagrante, foi levado para a Pousa Alegre e está preso sem direito à fiança. Crime de fogo, assim, né? É um crime ambiental e geralmente é inafiançável. É sempre inafiançável o crime ambiental. Eu vou colocar na sequência para vocês verem o momento que o cara colocou fogo lá na vegetação, perto do pontilhão ali da manhã do Rio de Carvalho. Realmente, aquela via também dá acesso a esse barco. O Flávio está lá no meio, é o Flávio que está ali. Estão batendo fogo aqui. O combate ao fogo aqui no lugar que está essa área verde aqui, área de árvore de profissão permanente. É a informação que chegou que dois homens colocaram fogo e foi rapidinho. Não deu tempo de filmar, não deu tempo de ver quem que era, as pessoas não reconheceram e que também tinham dois sem teto, né? Duas pessoas morando aqui nesse terreno. Então, não se sabe se são os moradores, os sem teto que estavam aqui, ou se foi alguém que não queria eles aí e colocou fogo. Aqui, além de... Eu já fiz uma matéria aqui há um tempo atrás e eu acabei mostrando isso aqui, tá? A população também não colabora, né? Olha aqui. Isso aqui são entulhos, tá? Isso aqui é lixo. Lixo doméstico. Ó, tem armário. Uma série de coisas aqui. Tem... Restos de construção. Então, tem uma série de situações aqui. Quando eu fiz essa matéria aqui também outra vez, eu mostrei um material jogado lá na outra parte, nessa parte de baixo, vou mostrar lá. Lá embaixo. Lá na frente também tem muito lixo jogado lá. Vão aqui, ó. Tem lixo aqui, ó. Isso aqui, inflamável. Lixo doméstico, entulho, madeira. Então... Agora o cravo tá acabando de fazer o rescaldo lá na frente. Bom, vocês viram aí as imagens também da câmera de segurança que mostra um homem colocando fogo lá embaixo do pontilhão. Bom, vocês querem continuar acompanhando as notícias e matérias? Se inscreva no canal. Clica aqui embaixo. Ativa o sininho. Assim que eu souber matéria nova, você vai ser notificado. Valeu, até a próxima. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia. E aí E aí E aí